Olá, chamo-me Helena Barata Alves, estou nesta empresa na Engoldex há 5 meses. Esta empresa já fez diferença na minha vida. É uma empresa segura, uma empresa de investimento em ouro em grupo e com a crise é uma grande oportunidade. Várias pessoas abaixo de mim, desempregados, com dificuldades financeiras, já ganharam, ou seja, é um projeto em que se pode ganhar dinheiro muito rapidamente, mas é um projeto para ser visto a longo prazo, ou seja, é um investimento a longo prazo. Agora tem várias formas de trabalhar. Já vi pessoas a ganharem dinheiro em 4 dias e pessoas podem ganhar dinheiro em 1 ano, mas seguramente é um projeto onde se pode investir dinheiro. É melhor do que ter o dinheiro no banco, pode ser visto como uma PPR, como uma conta poupança, porque o dinheiro está seguro lá e é dinheiro que eu, se não o tiver lá, se calhar vou gastá-lo cá fora. Esta é a prova de parte do nosso trabalho. Estou aqui na Madeira, numa ilha maravilhosa, com uma qualidade de vida fantástica e esta é uma possibilidade para as pessoas fazerem aquilo que gostam na vida, de viajarem ou de investirem naquilo que realmente gostam, com facilidade. Obrigada.